O Colégio Interativa faz mobilização para superar a meta de doação de brinquedos à nossa campanha Natal Criança Feliz. Para arrecadar cada vez mais rifas e bingos despertam o espírito solidário dos alunos. Considerado referência no ensino na região do Parque Ateneu, em Goiânia, o Colégio Interativa está completando 10 anos. A unidade atende cerca de 700 alunos da Educação Básica ao Ensino Médio e conta com 60 profissionais. Oferece ainda aulas de informática, atividades esportivas e culturais e se prepara para abrir mais uma unidade. É a quarta vez que a escola participa da campanha Natal Criança Feliz, da TV Serra Durada e 99,5 FM, que está na sétima edição. Aqui, a mobilização em torno da campanha começou no início do ano e a arrecadação a partir de agosto. Entre as ações realizadas para arrecadar brinquedos estão bingos e rifas. Além de ajudar a campanha Natal Criança Feliz, a escola também desenvolve outras ações sociais em favor de famílias pobres. Para a campanha Natal Criança Feliz, o Colégio Interativa está doando 3 mil brinquedos novos e usados. Resultado também da solidariedade de alunos, funcionários da escola e da comunidade. Eu doei uma boneca. Eu vejo assim que as crianças que não têm vão ganhar e vão ficar muito felizes. Eu trouxe carinho, brinquedos, muitos outros brinquedos. E as doações não param por aqui. Este ano, o Colégio Interativa pretende superar a arrecadação do ano passado, quando a escola encaminhou para a campanha Natal Criança Feliz, 9.500 brinquedos. É importante criar esse espírito nas crianças, solidário, desde pequenininho já aprender a ajudar o próximo. E o grande resultado a gente já sabe, que é o sorriso de muitas crianças. Com o lema, ensinando e instruindo com responsabilidade, o Colégio Interativa funciona ainda como posto de arrecadação. Quem doa um brinquedo aqui, concorre a este computador portátil. É só vir aqui doar um brinquedo, preencher o cupom, que ela estará concorrendo a este computador portátil. Além da moto da TV Serra Dourada. Olha, nós estamos recebendo aqui, aliás, vou fazer uma referência. Essa é a primeira empresa que a escola interativa, o Colégio Interativa, fazer doações já para essa campanha. Vocês viram aí, mais de 3 mil brinquedos. Eu tenho certeza que lá no Colégio Interativa, mais de 10 mil brinquedos serão arrecadados durante essa campanha. Todos os dias, a partir de hoje, nós vamos mostrar empresas doadoras, empresas parceiras da campanha Natal Criança Feliz, até o final da campanha, que vai se encerrar ali por volta do dia 22 de dezembro. E aí sim, nós vamos ter um dia especial, um programa especial para mostrar tudo o que foi essa campanha. Então, fique ligado, todos os dias a gente vai mostrar esses doadores aqui. É quem a gente agradece muito, né, Luciana? E se você também quer participar, vou deixar o telefone, 3235-2148, 3235-2149. Olha, quem sabe nesse programa especial de encerramento, teremos a participação também de um cantor especial, né, que nos garantiu agora que vai verificar a agenda. E quem sabe participa também a Amado Batista, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Amado. Boa tarde, Luciana. Será um prazer muito grande, uma honra poder estar fazendo parte desse grupo solidário e estar junto com vocês. Aliás, você já participou várias vezes entregando brinquedos, né? Com certeza, é verdade. Conhece bem a campanha, né? Conheço bem e é sempre um prazer participar, viu, Jô Devar.